O fim do mundo está próximo ou não? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas se fazem, eu acredito, independentemente da sua religião e do que você acredita, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é indústria, se você não segue nenhuma religião. Eu acredito que isso passe pela cabeça de muitas pessoas, do dia, do fim do mundo, se isso vai acontecer, como vai acontecer. Por isso, hoje eu trouxe o tema para a gente conversar sobre o apocalipse para os hindus, o fim do mundo para os hindus, como é que seria? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um tema muito legal, que eu já queria fazer há muito tempo, desde que eu fiz aquele vídeo sobre curiosidades hindus, que eu fiz do Porquê a Vaca Sagrada e contei várias outras curiosidades hindus aqui para vocês. Se você não conhece esse vídeo, eu aconselho você a assistir, ou antes desse, ou depois desse. Lá tem muitas informações que complementam nesse vídeo aqui também. Falo também sobre os principais deuses, a Trimutri. O vídeo está bem legal, depois eu aconselho você a assistir também. Vai chover. Meu Deus, isso é vento, gente. Misericórdia. E vou deixar uma dica para você, vou deixar o link do Kawai com o meu código lá na descrição do vídeo, no comentário fixado também, para você clicar, se cadastrar e já começar a fazer uma graninha extra aí no mês. O aplicativo que ele paga para você convidar outras pessoas e paga para você assistir vídeos. Quando você assiste vídeo, você convida outros amigos, ele paga para você. E por que ele paga? Porque é a forma do aplicativo fazer o marketing dele. Bom, para a gente começar, vou dar uma introdução aí. O fim dos tempos, ou o dia do juízo final, é um futuro aí descrito de várias maneiras. Tanto nas religiões, que a gente fala as religiões abrahâmicas, que são as religiões que vêm a partir de Abraão, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, como as religiões não abrahâmicas, são as religiões indianas. Todas elas comentam em algum ponto nas suas escrituras que o mundo, a humanidade, ela chegará a um clímax. Eu também vou fazer um tópico lá para o final, muito interessante, que eu também separei. O fim do mundo em outras religiões, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, também separei, vai ser bem breve. Então você fica até o final, que do começo até o fim o vídeo está interessante. Mas a principal diferença é que as religiões abrahâmicas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, elas costumam ter uma cosmologia linear, e mostram aí transformações. O mais importante, costuma mostrar redenção. Já no fim do mundo, para as religiões não abrahâmicas, como são as religiões indianas, além do hinduísmo, como falei, outras religiões, o budismo, que é uma religião indiana também, o jainismo, o siquismo, eles costumam ver isso de uma forma mais cíclica. Vou falar no hinduísmo, as coisas todas funcionam como se fosse um ciclo. Não costuma ter um fim, como é o dia do juízo final para muitas outras religiões abrahâmicas. O apocalipse, o fim dos tempos aí, como uma decadência, uma redenção, mas depois existe um renascimento. E é sobre os ciclos hindus, que a gente vai falar agora no próximo tópico. No hinduísmo, esse ciclo, ele possui um nome, e ele se chama yuga. Cada um desse ciclo está dividido em quatro partes, o que eles chamam de quatro yugas. No total, juntos, esses quatro ciclos, eles duram 4 milhões e 320 mil anos. São quatro partes para ir formar um ciclo total. E cada parte, o comprimento dessas yugas, ela vai diminuindo, o tempo vai diminuindo. Além, é claro, do estado físico e moral da humanidade também, que vai diminuindo. As escrituras mostram que cada ciclo, do primeiro para o segundo, depois para o terceiro e depois para o quarto e último, diminui em 25%, chegando assim a uma proporção de 4, 3, 2 e 1. Sendo assim, o primeiro ciclo, ele é o mais longo. Ele tem uma duração aí de 1 milhão e 728 mil anos. E é sobre esse primeiro ciclo que a gente vai falar, que é chamado do Satya Yuga, que também é chamado como a Era Dourada, a Era de Ouro, a Era dos Deuses. Nessa Era Satya Yuga, que é a melhor das quatro eras, a mais longa, existia somente a verdade. E cada manifestação está mais próxima do ideal mais puro. Eu achei aqui, muito interessante, uma parte do Mahabharata, que é inclusive um livro que eu tenho aqui, um deles, que é um dos livros sagrados para os hindus, também considerado o mais importante, é um épico hindu. Ele fala sobre essa Era de Ouro, o Satya Yuga. Não havia pobres nem ricos, não havia necessidade de trabalhar, porque tudo o que os homens requeriam foi obtido pela força de vontade. A principal virtude foi o abandono de todos os desejos mundanos. O Satya Yuga não tinha doenças, não havia ódio, vaidade ou maus pensamentos. Não tinha tristeza nem medo. Toda a humanidade pode alcançar a benção suprema. Como eu falei, essa é a mais importante dos ciclos dos yugas, das quatro partes. Conhecimento, meditação e penitência têm uma importância muito especial nessa Era. Todos os pilares do Dharma estão presentes. Para quem não sabe, para quem não lembra, para quem não assistiu, no vídeo que eu citei para vocês, eu falo sobre curiosidade hindus, eu falo sobre Dharma. O Dharma é um dos quatro pilares para os hindus. Tem o Dharma, o Kama, o Artha e o Moksha. Eu explico todos eles para vocês naquele vídeo. Dentro desses quatro pilares, existe o Dharma. O Dharma é a maneira como você se comporta, né? O quão direitinho você age, a forma direitinha como você age aí, principalmente perante a sociedade. Nessa Era de Ouro, no Satya Yuga, o Dharma, ele está completo. E dentro do Dharma também existem quatro pilares. A austeridade, a limpeza, a verdade e a compaixão. Aí nessa Era de Ouro, todos esses quatro pilares do Dharma estão presentes. Então as pessoas sempre agem aí de uma maneira certa, de uma maneira boa. Que no início dessa Era de Ouro, a média de vida aí da humanidade gira em torno de 100 mil anos, né? Cada um vive aí por cerca de 100 mil anos. E ao fim dessa Primeira Era, que é a Melhor Era, a Idade Média das Pessoas já diminuiu para 10 mil anos. Na Melhor das Eras, todas as divindades e demônios deixaram suas diferenças de lado e vivem muito bem. Nessa Era, não existe qualquer atividade agrícola, ou até mesmo nenhuma outra atividade. As pessoas simplesmente contemplam tudo aquilo que elas desejam. Não existe qualquer medo, tristeza, ódio, garnância, agressões, pensamentos negativos. Não existe qualquer tipo de medo ou raiva. Agora, quando as coisas já começam a decair só um pouquinho, vem a segunda parte do ciclo, que é a Treta Yuga. E apesar desse nome Treta, ela não é uma Era tão ruim. Treta, na verdade, significa uma coleção de três coisas. E leva esse nome porque é um dos deuses da Trimutri, um dos principais deuses, como já comentei com vocês. Ele aparece aí no nosso planeta em três versões diferentes. E também eles chamam de Treta, né? Coleção de três coisas. Aqueles pilares que eu falei para vocês do Dharma, que os quatro pilares estão presentes na Melhor das Eras. Já nessa Segunda Era, que já não é tão boa quanto a Primeira, somente três daqueles pilares estão presentes. Enquanto a Primeira Era dura 1 milhão e 728 mil anos, a Segunda já dura menos. Já dura 1 milhão e 296 mil anos. Nessa Segunda Era, o poder da humanidade começou a ser diminuído à medida que as pessoas passaram a se preocupar mais com coisas materiais. Nessa segunda parte do ciclo, nessa Segunda Yuga, as guerras começaram a aparecer, elas começaram a eclodir e mudanças climáticas também passaram a ocorrer, o que não existia na Primeira das Eras, na Melhor de Todas. Na Segunda já começam a existir algumas mudanças climáticas e é aí que começam a aparecer os desertos e os oceanos. Apesar dessas coisas negativas que eu citei aí, da Treta Yuga, por ser o segundo, não é um dos piores e isso também ajudou a dar mais conhecimento ao ser humano sobre o poder da natureza e do universo. Já a terceira parte do nosso ciclo se chama Doá para Yuga. Nessa Yuga já começa a piorar mais as coisas, né? E a duração dela já diminui bem menos de um milhão de anos como as outras duas tinham. Nessa Era, existem 864 mil anos. E aqueles quatro pilares do Dharma que existiam, que estavam presentes ali na Primeira e na Melhor das Eras e que na Segunda só tinham três, agora nessa terceira só existem dois. Dos pilares do Dharma só ficaram presentes a compaixão e a verdade. Nessa Era, Vishnu, mantenedor, ele assume uma cor amarela e os Vedas são divididos em quatro partes. As pessoas que estudavam a religião Os Vedas e ensinavam, eles já não têm conhecimento sobre toda a parte, sobre todos os Vedas mais como eles tinham antes. As pessoas dessa Era, elas são valentes, corajosas e bem competitivas. Nessa Terceira Era, o intelecto divino, ele deixa de existir. Então, raramente, alguém é totalmente verdadeiro. As pessoas começam a ser acometidas por enfermidades, por doenças e por vários outros tipos de desejo. Como existe muita penitência ainda nessa Era, as pessoas passam a ter noção do que está acontecendo, mas, mesmo assim, não é o suficiente. As castas estão mais segregadas e já começam a existir um pouco mais de competitividade e de inveja. Agora, a gente foi para a última parte do ciclo, que é a Kali Yuga. Ela é a pior das Eras, né? A pior das Yugas está cheia de conflitos, guerras e pecados. Esse Kali, de Kali Yuga, gente, significa discórdia, luta, né? Não deve ser relacionado com a deusa Kali, né? Não tem uma relação direta. De acordo com as escrituras hindus, o início dessa Era Kali Yuga, que é a que nós estamos, ela é marcada pela saída, né? Quando Krishna deixa o nosso planeta e volta para a sua terra. Existe, inclusive, uma data muito específica para quando começou a Era que a gente está hoje, a Kali Yuga. Ela é marcada, o início dela, como 18 de fevereiro de 3.102 a.C. Então, fazendo as contas, 3.102 a.C., mais os nossos 2.021 anos... Nós podemos fazer uma conta aí de que a nossa Era, a nossa Kali Yuga, já está durando aí cerca de 5.122 anos. Como eu falei para vocês, existe uma proporção, né? De quantos anos dura cada ciclo. A Era Kali Yuga, ela foi feita para durar 432 mil anos. Ou seja, ainda falta aí mais de 400 mil anos para a gente sofrer bastante. Gente, lembrando que essas escrituras, são uma das mais antigas do mundo. Como eu já falei aqui para vocês, o hinduísmo é uma das, se não a religião mais antiga do mundo, aí junto com o Zoroatrismo e as religiões do Antigo Egito. Eles acreditam que tenha sido escrito há de 4 a 5 mil anos atrás. Eles começaram a escrever esses livros logo no início da nossa Era Kali Yuga. E que muitas pessoas que escreveram esses livros, elas presenciaram a saída de Lord Krishna do nosso planeta. Os hindus, eles realmente acreditam que a humanidade, ela se degenera completamente durante a Kali Yuga. Os 10 mil primeiros anos, dos 432 mil que a gente tem que passar nessa pior das eras, esses primeiros 10 mil anos, eles são os 10 mil anos menos piores. Que é o que a gente ainda tem muito contato com religião, como a gente ainda tem muito conhecimento sobre religião. Eles falam que depois desses primeiros 10 mil anos, ou seja, daqui mais ou menos uns 4 mil, 5 mil anos, que nem isso a gente vai ter mais. E daqui uns 5 mil anos, ou daqui uns 100 mil anos, 200 mil anos, estaríamos realmente vivendo no apocalipse. Eles acreditam que a idade média, aí no final da Kali Yuga já, quando tiver para ser tudo destruído e começar uma nova era, uma nova Satyuga depois, eles acreditam que a idade média das pessoas vai ser de 20 anos. Como é o fim do mundo dos hindus, a pior parte, o clímax, realmente o apocalipse. Coisas que eu encontrei, que está escrito nas escrituras, numa rabarata, como eu falei, foi escrito há pelo menos 4 mil, a 5 mil anos atrás, eles dizem que avareza e ira serão comuns. Os humanos mostrarão abertamente animosidade uns para os outros. Religião, veracidade, limpeza, tolerância, misericórdia, força física e memória diminuem em cada dia que passa. As pessoas têm pensamentos de assassinato, sem justificativa, e não verão nada de errado nisso. A luxúria é vista como socialmente aceitável, e a relação sexual será vista como um requisito central da vida. O pecado aumenta exponencialmente, enquanto a virtude enfraquece e deixa de florescer. As pessoas ficam viciadas em drogas e bebidas intoxicantes. As pessoas não se casam e vivem umas com as outras apenas para o prazer sexual. O tempo e o ambiente irão se degradar, e ocorrerão chuvas frequentes e imprevisíveis, e terremotos serão comuns. Muitas ideologias falsas se espalharão pelo mundo. As pessoas poderosas irão dominar as pessoas pobres. Muitas doenças se espalharão. Parece que a gente já está no fim, né? Parece que eu estou descrevendo já o final dos 432 mil anos que fala dessa yuga, dessa khaliuga, mas não. Ainda falta muito tempo. Eu sei que muita gente tem dúvida ainda, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre no que eu acredito, qual é a minha religião, e já falei várias vezes que eu não sou hindu, eu não sigo hinduísmo, eu não faço rezas, eu não faço adoração a deuses, mas existem alguns preceitos hindus que eu acredito, e um deles é o renascimento. No finalzinho da khaliuga, né? Daqui a uns mais de 400 mil anos, eles acreditam que irá aparecer o último avatar de Lord Vishnu. Lembrando que todos os outros avatares já apareceram nas outras eras. Somente um ainda não apareceu, que é o avatar Kalki. Kalki é um avatar de Vishnu que vem num cavalo branco com uma espada flamejante. Ele elimina todo o mal e faz a restauração do Dharma. Daqueles quatro pilares do Dharma que eu falei pra vocês que existiam lá na primeira e que foi diminuindo, na segunda era já existiam três, na terceira duas. Nessa era de khaliuga, só existe um pilar do Dharma, que é a verdade. Depois que essa era terminar, irá novamente se restabelecer uma nova era, uma satiuga, a melhor das eras. E assim por diante. Porque como eu já falei pra vocês aqui, no hinduísmo, o tempo, ele é cíclico. E como eu falei pra vocês que eu ia falar no final, mas, Bárbara, e nas outras religiões? Eu deixei também pra vocês comentarem o que vocês acreditam. Lógico, sempre com muito respeito que eu sempre peço pra vocês. No que você acredita, qual é a sua religião e no que você acredita, como será o fim dos tempos. No budismo, por mais que o tempo também seja considerado cíclico, não existe aí uma predição aí certa do começo e do fim, como é no caso do hinduísmo. Eles acreditam que existe um Buda, porque não existe só um Buda, viu gente? Existem vários diferentes Budas. Então, um dos Budas viria à terra aí pra restabelecer a ordem. Além dessa teoria de que um dos Budas voltaria, existe também uma teoria no budismo que é chamada de sete sóis. Que realmente descreve o fim da terra como um apocalipse aí no budismo. Eles acreditam que apareçam sete sóis diferentes, como fala aí na teoria dos sete sóis. e que ocorre uma degeneração do planeta e que tudo é destruído. Claro, como eu falei no budismo, eles também acreditam que o tempo é cíclico. Então, por mais que exista, independente das duas teorias, ou do retorno de Buda, ou da teoria dos sete sóis, eles acreditam que depois que tudo é destruído, novamente renasce. A maioria de vocês deve saber como é visto o fim do mundo para os cristãos. É interessante que alguns cristãos do primeiro século realmente acreditavam que Jesus voltaria ainda naquela época. Quando os convergidos por Paulo foram perseguidos pelo Império Romano, eles também acreditavam que Jesus voltaria naquela época. Tudo que está acontecendo, realmente as pessoas também acreditam, os cristãos acreditam que Jesus esteja voltando. Diferentemente do hinduísmo, que existe uma data bem específica, uma quantidade de anos, como eu falei para vocês, existem datas. No cristianismo, para eles, data, horário, é uma coisa fútil. Inclusive, separei um trechinho do livro de Mateus, que descreve, quando pôs, virdes, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estáis no lugar santo. Então, os que estão na Judéia, fugam para os montes. Quem está no telhado, não desça. Nem o que está no campo, volte para pegar suas vestes. E ai das que estiverem grávidas, pois então, haverá grande tribulação, como nunca... Como nunca... Gente, acabou a luz. E eu lendo o Salmo aqui, que medo. Como nunca houve, desde o início do mundo, até agora, e nem nunca haverá. E a menos que aqueles dias sejam abreviados, nenhuma carne será salva. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Diz, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, e em vários lugares, fomes e pestes. É fácil gravar hoje. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, endireite-se e levante a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. No judaísmo também existe esse termo fim dos dias, e fala sobre a era messiânica, que fala sobre a volta de Messias. Fala também sobre a ressurreição dos justos, e um mundo melhor e mais pacífico. Para a gente terminar, no Islã, que também é uma religião abrahâmica, vinda de Abraão, existe também uma teoria de um falso profeta, que viria. E depois esse falso profeta, vem a descida de Issa, ou Issa. Issa triunfa sobre o falso messias, o que leva a uma sequência de eventos, e o nascer do sol no oeste, e então ao dia do julgamento. Cada religião acredita em um fim do mundo, em um apocalipse diferente, de uma forma diferente, de acordo com as escrituras daquela religião. O interessante é que, realmente existe essa questão, de que em cada momento que a gente vive, nos últimos milênios, as pessoas realmente acreditam, que a qualquer momento, o apocalipse vai chegar. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, eu vou atrás, para tentar achar uma resposta. Vou pedir para você, verificar sua inscrição no canal, muita gente assiste os vídeos aí sempre, e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like no vídeo, e o seu like é muito importante para o engajamento do vídeo, e não esquece daquele link, que eu deixei para você fazer uma graninha extra no mês, que já tem o meu código, você só precisa convidar os seus amigos, seus familiares próximos, e eu te dou 100% de certeza, que se você chamar de 5 a 10 amigos, você já consegue pagar um boleto da sua casa, uma internet, uma continha por aí. Bom, realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço, e até a próxima. Tchau.